Com o levantamento do CPEA, apresentação do Sérgio Braga, oferecimento da LS Tractor no Argo, Edson. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. É, João Batista, começamos com a apuração feita pelo CPEA e apoio da LS Tractor. Os preços do leite pago ao produtor, desta vez ao produtor mineiro. Lá em Minas Gerais, o litro do leite ficou em R$ 1,99, mais R$ 53. A batata padrão ágata especial, beneficiador, em Guarapuava, o saco de 25 quilos a R$ 128,33. Essa batata ágata. Cenoura, verão, a ar lavada ao beneficiador, a caixa de 20 quilos em Brasília. A R$ 112,00, mais R$ 0,50. O tomate, salada longa vida, a caixa de 20 quilos no atacado aqui de São Paulo, a R$ 40,00. Reduziu o preço que vinha sendo cobrado anteriormente. As cotações estavam bem acima desse valor. Laranja Lima, árvore, é um mercado. A caixa aqui na região de Araraquara, com 40 quilos e 800 gramas, a R$ 109,00, mais R$ 0,70. Portanto, são esses os preços dos hortifruti apurados pelo CPEA, que tem oferecimento aqui todos os dias da LS Tractor, João Batista.